Música Eu não quero sorrir, mas aí eu escuto essa música aí e fico feliz, tá ligado? Música Eu ainda estou confuso, ah é, eu achei né, eu achei isso que eu estava procurando no vídeo número Dredor 2, sei lá, não vou lembrar agora né Tem um vídeo aí senhores que eu estava procurando isso né, que é para poder completar o meu cachimbo do caralho, tá ligado né Cadê a tesoura? Vou ter que se levantar mano, sério mesmo? Ó, eu preciso fazer gameplay só que eu não estou afim de jogar, não quero jogar Uma que eu queria ter Ó, eu tenho que fumar a cachimbo, tá ligado? E ficar com a mão aqui no mouse, entendeu? Uma mão no mouse eu estou no carinha, não tem? Então E se eu for jogar para jogar, eu não consigo fazer isso, por isso que eu estou chateado, tá ligado? Mano, espera aí Eu tenho que aumentar aqui, vai aumenta Não, não, diminui, diminui É porque tipo assim senhores, ó, eu estou aprendendo a operar o OBS, tá ligado? Entendeu? Ó, eu, eu aumentei o som Você viu aqui, você viu aqui né, eu aumentei lá né Só que se eu diminuir aqui, vocês continuam escutando, então eu tenho que diminuir aqui ó, vendo? Eu diminuir aqui, lá, tá, lá tá, tá no número 40 né, ó Então eu consigo controlar aqui, aqui ó, né Música 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 Tchau, tchau Se eu tocar agora no rapa, o que será que acontece, né mano, né E aí mano, eu tenho aqui, tá ligado, né Se eu meter um O Marizia, sente a Marizia Não é o rapa não, cara Ele é o Gabriel, o pensador, né E aí mano, vamos Será que ele vai me bloquear, mano Tá ligado, né Será que o Gabriel, o pensador, vai me bloquear, mano Porque eu vou dar aquela, sabe mano Que tá aqui no pacotinho de tabaco Eu vou espremer ele pra dentro do cachimbo Só que eu tenho que tá, né mano Né Escutando um sonzinho típico, né mano Sabe, cearense, cachimbo Da agonia Isso, da paz Com pé de periquita Mano, ô Gabriel, porra mano Por favor, cara, não me bloqueia não, tá ligado Tô com medo, mano, tô com medo, confesso Tô com medo, mano E vai ser ele e o Lulu Santos, tá ligado Vai ser os dois, mano Os dois vai bloquear o vídeo do arrombado Mas eu não tô nem aí, mano Tô nem aí, tá ligado Tô nem aí Tô nem aí, ó Só quero ser feliz, tá ligado Eu tô que nem o Claudinho dos queixas, moleca A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades E o cachimbo oficial Acende, vai, acende Passa, passa, acende Passa, 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 passa Um velho índio que usava o fio dental E fumava o cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais O que todo cara pálida Vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse A gente chegou trazendo novidade A gente trouxe cachimbo da paz Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom Dizem que não presta Querem proibir Querem liberar E a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar Concorrência Porque não é Hollywood Mas é o sucesso O cachimbo da paz Deixou o povo mais tranquilo Mas o fumo acabou Porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu Quando o índio partiu pra selva E prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou Sujou A polícia federal preparou o macilar O cachimbo da paz foi proibido Entra na caçamba, vagabundo Vamos pro ADP Marizinha, sente a marizinha Marizinha, uou, uou Marizinha, sente a marizinha Marizinha, uou, uou Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça A delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício e um caso diferente Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E o senhor bebeu whisky demais Acordou com travesti e assassinou o coitado Um viciado no jogo apostou a mulher Perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento E acendeu um dabai pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha Levou um tapão violento e um chute naquele lugar Foi mandado pro presídio e no caminho assistiu Um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre e os noivos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Apaga a fumaça do revólver e da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça Na penitenciária o índio fora da lei Conheceu os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando Cada vez mais perigosos pra sociedade Aí cumpade, tá rolando um sorteio na prisão Pra reduzir a superlotação Todo mês alguns presos tem que ser executados E o índio dessa vez foi um dos sorteados E tentou acalmar os outros presos Peraí, vamo fumar o cachimbinho da paz Eles começaram a rir E espantaram o velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa tribo é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido Mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos meios Bandidos que mataram o velho índio na prisão Marizinha, sente a Marizinha Marizinha, oh, oh Marizinha, sente a Marizinha Marizinha, oh, oh Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do... Marizinha, sente a Marizinha Marizinha, sente a Marizinha Marizinha, e sente a Marizinha Marizinha, of course Pand popol öncom Marizinha ó eu só virei usuário de cachimbo só por causa do para poder mano e chegar esse momento tá ligado né entendeu eu esperei passar 40 anos né para poder assistir o vídeo do índio tá ligado né molequeiro dele fugindo lá dos baratos não tem manter isso é o momento né pegou né mano eu tenho que fazer gameplay simplesmente mas tu acha que eu quero jogar mano eu quero jogar não mano hoje mano eu já joguei o que hoje eu fiz gameplay do do vampire survival tá ligado mano eu vou abrir o x vídeo será que pode mano abrir não pode não tá ligado pode não caralho mano mano ó eu mano é tipo assim quando você é um consumidor de internet né você é um consumidor não é usuário não tem não é tipo assim tu tu assiste vídeo né você você tem um tempo livre aí tu assiste tá ligado mano eu não consigo mais eu porque né eu passei de consumidor para produtor então eu não tenho mais tempo mano eu fico triste às vezes porque o Eduardo Miranda entendeu eu não consigo mais ver nada o tempo que eu tenho de livre mano eu tô gravando o vídeo fazendo o piloto isso me deixa um pouco chateado então tá bom então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Mano, tem vídeo que eu me dedico só falando sobre o Eduardo Miranda, entendeu? Projeto Cine e Visão, entende? Então, mano, vai no meu YouTube e escreve lá, pesquisa, entendeu? Tu escreve assim, Projeto Cine e Visão, coloca lá, mano, Projeto Cine e Visão, no meu canal, tu pesquisa dentro do meu canal, entende? E não é o canal do meu dente, não. O que eu falei ali foi isso, que... E o Eduardo Miranda, ele foi o responsável por trazer as grandes obras da manchete ali, entre 94 e 98, tipo assim, não? Eu vou só citar só um, o Cavaleiro do Zodíaco, entende? Entende, mano? É ele que correu atrás dos bagulho, tá ligado, mano? Depois eu falei o que? Eu falei que a Globo, na época, só se preocupava com TV Colosso, He-Man, Caverna do Dragão, não tem? Thundercats, claro que é bom, só que ficava nesse looping, tá ligado, entrando, e depois eu falei, aqueles canais que eu mostrei, mano, é os canais que eu sigo, tá bom, tá ligado, o que eu fiz foi isso aí, mano, eu falei coisas que, né mano, eu vou até repetir o som aqui, porque esse som é do caralho, tá ligado, ó, o Duduzinho, mano, é a mesma coisa, caralho, mano, quando eu olho pro Berrer Crescedor, eu lembro da minha ex-namorada, lá em 2018, é por aí, é 2018, né, mano, a gente deixava de fazer amor pra ficar vendo ele e o Verberan, tá ligado, é quente, é quente, e não é zoeira não, mano, a gente tava ali com o fogo da porra, sabe, querendo aperrear, eu falei, não, eu e ela, né, é melhor a gente ver o Duduzinho e o Verberan, tá ligado, o que acontece, senhores, eu preciso jogar, né, o primeiro, esse é o segundo, né, cê tá ligado, né, eu tenho que jogar lá o primeiro, pra depois eu ir pra esse aí, entendeu, ontem, eu tava pensando já de fazer o corre do primeiro, é, cê sabe, né, né, entendeu, qual é o corre, né, entendeu, skid row, né, tá ligado, né, fit gal repack, tá ligado o corre qual é, né, o que que eu tô fazendo, eu tô começando a liberar espaço no meu HD, tá ligado, 100GB, entende, mano, tá ligado, eu preciso de 100GB, pra quê, pra eu baixar o jogo e instalar, entende, pra gente começar a trocar uma ideia sobre Star Wars, tá ligado, e esse jogo é bom demais, né, ele lembra bastante o Liched, cê lembra, mano, Star Wars, o Force Liched, principalmente o 2, tá ligado, o 2, né, esse jogo aí conseguiu superar o Liched, eu nunca imaginava, mano, quer ver, ó, eu nunca imaginava, que algum Star Wars, ia superar o Force Liched 2, o 2, segundo, tá ligado, aquele jogo ali é espetacular, entende, né, aquele jogo ali é simplesmente do caralho, né, aposta aí, ó, aí a, né, os cara vai e lança essa porra aí, tá ligado, eu falei, caralho, mano, é interessante que esse ator aí, ele tá no Batman, né, no seriado do Batman, não tem? É, ele faz o Joker, né, mano, é um ator, mano, esse ator aí, ele não é tão famoso em filme, é mais em seriado, entendeu? Pra tu ver, né, como que é, né, mano, cabaço, né, que nem eu, né, eu tô começando a operar o OBS, tá ligado, então, tem coisa ali que eu ativo, mano, que eu tenho que ativar de novo, entende, por quê? Eu não sei fazer setas de atalho ainda, tá ligado, entende, sabe, mano, se tu tem setas de atalho, mano, você só aperta ela, aí o bagulho lá libera, tá ligado, tá? Então, mano, por isso que eu tenho, senhores, ó, eu tô com o olho fixo no OBS, tá, eu tô olhando isso aí, que tá aí, aqui, né, tá bom, ó, Eu tô olhando isso aí, só que através do OBS, porque ali eu consigo ter uma, né, eu consigo ter um parâmetro do que que tá acontecendo pra vocês aí, entendeu? Mano, Aqui, esquenta demais aqui, ó, tá vendo, entendeu? Por quê? Porque eu fico, eu fico dando uma estragada aqui naquele índio lá, não tem, do, 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 do Gabriel Pensador, então, eu não consigo segurar aqui, ó, é fudendo, eu tenho que segurar aqui, tá bom? Mano, esse jogo é muito cabuloso, o clima, a ambientação, você se sente de fato no universo do Star Wars, tá ligado, entende? Olha, o jogo, ele te transmite, né, ele, o jogo, mano, é um videogame, né, essa porra aí, tá ligado, então, então, ele dá a sensação, mano, que tu tá lá, dentro do bagulho lá, mano, tá ligado, virão? Você vê os cenários, as coisas, alguns personagens, virão? Simplesmente fenomenal, né? E aí E aí E aí E aí E aí mas aí tu vê né mano eu eu não sei o que jogar tá ligado tipo assim jogar offline que eu falo para eu entender os bagulho tá do jogo né então eu tô em dúvida se eu sou entro de cabeça no Red Dead 2 não tem eu tô em dúvida mano se eu entro de cabeça no Red Dead Redemption 2 ou no cyberpunk 2077 porém o Mad Max ele tem ele tá ele tá me esperando entende mano tá ligado eu tô com muito jogo aí mano não é não é para fazer gameplay aquilo aqui no canal não é para eu jogar entendeu só que aí adivinha esse tempo que eu tô aqui é o meu tempo livre tá ligado ou seja já é bem provável de eu jogar os jogos no meu tempo livre fazendo a gameplay só que eu não quero não tá ligado por quê eu sou vagabundo tá ligado então já começa a preso né e com certeza mano tem 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 relação com a gente tá ligado aqui ó ó ó ó ó ó ó ó mas até também eu não é uma fase lá só e eu crianças eu tenho was o mundo chegou ali bem entrou para o pedido tá ligado até o primeiro jogo tá ligado tem é ó ó ó ó ó ó ó ó ô ó ó ó o ó ó o ígor do flow do podcast tá ligado coisa eu eu tô quase comprando um microfone de lapela moleque aquele que fica aqui não tem que ficar aqui assim não tem tá ligado eu quero um daquele só que eu fiz um esquema aqui mano eu fiz um esquema aqui mano do microfone eu deixei o nível de sensibilidade no máximo não pode não pode fazer isso não entendeu não pode não só que é aqui por isso que eu sou arrombado então que eu fiz mano senhores eu deixei o nível no máximo e joguei microfone aqui em cima aqui ó ele tá lá lá em cima tá longe da minha boca tá ligado ele tá longe da minha boca porque para eu poder falar de boa e vocês escutarem eu aqui pelo gráfico do bs e eu sei que vocês estão me escutando tranquilamente eu vou até aumentar um pouco aqui sem bater no vermelho porque senão história tá ligado né o segredo é a barrinha do bs não bater no vermelho ó lá dificilmente mano eu vou assistir algum youtuber porque agora mano eu tô com uma máquina que que roda qualquer bagulho tá ligado então mano que nem ó o jogo de nintendo switch né o o meu primo o lelo aqui no guardo já não meu primo ele tem um suíte e a qualquer momento né ele empresta para mim então se eu querer jogar alguma coisa no suíte que é bem provável de eu meter o o esqueminha não tem né não sabe se você tá ligado né eu meto nintendo verde não tem e eu fiz o desbloqueio do suíte dele então eu sei operar ali tá ligado né 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 tá ligado a saber operar aquela porra lá tá tá ligado então eu tava pensando o que porra eu vou pegar o suíte né e meteu um e umas 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 gameplay já já com o tiros off como que é mano tiros off kingdom né mano entendeu só que adivinha eu tô sem placa de captura tá ligado né eu preciso de uma placa de captura né eu e eu mano eu vou espelhar usar o meu segundo monitor mano tá ligado eu preciso mano de utilizar o 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 segundo computador quer dizer que eu tenho dois tá ligado né eu tenho um computador ali com windows 10 esse aqui é o 11 né que tem um monte de bagulho que eu que eu consigo fazer nele lá que eu tô e é extremamente com preguiça mano de mover os arquivos para esse computador aqui entende entendeu aí eu tava pensando né caralho eu posso fazer igual igual você conecta um videogame né mano na 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 tua placa de captura eu pego e conecto o computador entendeu e eu vou até estressar menos e esse aqui contou agora entendeu eu vou estressar ele menos né então eu vou utilizar lá o outro PC entendeu senhores eu tenho se liga em se liga ó é um passar dos anos ó não fica achando que você vê um vídeo meu e já a caralho ó lá né não não eu tô assim com ano montando coisas estudando sabe mano tá ligado né juntando dinheiro tá tá ligado entendo pensando raciocinando para eu poder tá aqui agora tá ligado então nesse caminho aí né desde 2019 para cá mano eu fui ajuntando coisas por exemplo eu tenho se liga eu tenho e 5 terceira geração tá ligado eu tenho e 7 de terceira geração eu tenho uma eu tenho uma r7 370 de 4g não entendeu eu tenho fonte tá ligado eu tenho um monte de equipamento tá ligado não são computadores inferiores a esse que eu tô usando agora no momento eu a minha ideia é o que é PC de backup tá ligado né tipo assim eu montei ó eu montei um PC para queimar um para usar e um para quando sabe e daí não é problema eu tenho ele três máquina tá ligado três né só que eu tenho também um notebook entendeu que é o notebook que eu que eu tô já desde 2019 usando ele entendeu que não é meu não é meu não eu tenho notebook mano que deixaram um colega do meu irmão deixou com ele é e pediu para eu dar uma olhada né esse notebook senhores dentro de baixo de dentro dele debaixo do teclado tava cheio de resto de maconha tá ligado eu dei risada né e aí o que que eu fiz eu deixei o meu xbox clássico lá com meu irmão foi tipo uma troca que eu fiz tá ligado eu vi que ele os colega dele aqueles corno gostou aí eu pensei caralho né mano eu vou deixar o meu xbox clássico com esses cara aí que eu nem conheço e e né eu vou ficar com esse PC eu vou tentar arrumar uma ideia de vir eu consegui arrumar o computador né tá aqui tá aqui né nunca mais eu entreguei e também eu nunca mais peguei de volta o Xbox clássico tá ligado então eu tô com ideia de fazer o que de comprar de chegar no dono só que o dono desse notebook aqui mano para ele já era tá ligado então só que não né eu tenho as memórias né e eu quero o meu xbox clássico de volta tá ligado para eu para eu fazer é ninguém gameplay com ele então eu tava pensando mano e se eu comprar né mano eu fico no cara e do mano uma bicharia tá ligando bicharia né o cara ele vai comprar tu e tudo de maconha que eu sei se eu jogar sem real na mão do cara ele vai aceitar entendeu eu falo assim ó aquele você lembra aquele notebook lá de cinco anos atrás então tá aqui ó pega aí duas notas de 50 e o cara vai ficar feliz vai embora tá ligado aí eu vou ter que chegar no na do meu irmão e ver como é que tá mano o xbox clássico tá ligado porque ele é um usuário de maconha sabe e eu sou usuário de tabaco e a gente sabe como que é né a meia memória de um maconheiro entendeu será que se lembra do lado será que vai ser ele se lembra de cinco anos atrás mano como foi que eu entreguei o xbox para ele é isso que eu tô falando não funcionando com dois controle não tudo bonitinho eu tô com medo do que senhores de pegar eu devolvo o notebook tá ligado né não comprar né eu compro um notebook aí eu vou lá buscar o meu xbox clássico e adivinha é o preço aí de um xbox clássico aí esse notebook aqui é um i5 de segunda geração entendeu HD de 500 gigas e 6 de memória aí você vê o preço também entendeu eu te pergunto que o preço né o que que é mais fácil de você comprar tá ligado não o xbox clássico nunca entende mano entendeu mas sobe o som né e aí 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 Ó, tá vendo aí senhores, ó, eu acabei de fazer download, mano, eu vou, ó, eu vou, eu vou começar, ó, eu vou conseguir dormir 3 horas da manhã hoje, tá legal, 3 horas, entendeu, porque ó, agora é 10 e 20, né, aqui ó, ó, né, aqui, né, agora é 10 e 16, rapaz, né, e eu já tô, ó, deixa eu ver aqui, eu tô no meu quinto vídeo e eu já fiz o upload de 4 filhotes, agora eu vou, ó, daqui a pouco eu vou começar a gravar outro vídeo, tá ligado, então, esse que eu tô gravando agora, eu já vou, eu já vou meter o upload e eu vou tá gravando o outro, entende, mano, esqueminha, por isso que agora, ó, então, ou seja, né, quando bater, né, o meu último vídeo hoje, já vai tá feito o upload automaticamente, então, Então, eu mudei a minha metodologia, entendeu, qual era a minha outra metodologia, caralho, tá alto, que merda, tá alto, né, o som, né, mano, o som do, o som do, 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 do desktop, eu acho que tá muito alto pra vocês, né, né, a minha outra metodologia, metodologia, senhores, era, era o que, mano, peraí, 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 que eu vou botar o arrombado grandão aí, aí na tela, quer ver, ó, se liga, a minha outra metodologia, mano, era o seguinte, né, eu gravava, se liga, ó, eu, eu, eu era obrigado a gravar, tá ligado, tá aí, ó, na minha, ó, antiga metodologia, ia, senhoras, sai, 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 mano, né, eu tô falando com o OBS aqui, né, vai, não, fica aí, não, sai, na minha, na minha antiga metodologia, era o que, ó, eu começava a gravar quatro horas da tarde, tá ligado, né, nove horas, mano, eu, eu, eu era obrigado a parar, nove horas da noite, ou antes, tá ligado, entendeu, ou antes, quatro, é, tipo assim, ó, e, eu, eu sou obrigado, mano, a entregar cinco vídeos, cada um com quarenta minutos, ou cinquenta, entendeu, às vezes eu entregava os vídeos e tinha um tempinho pra gravar, eu pegava e gravava, então, só que agora, é, como eu tô já fazendo, é, gravando o vídeo e fazendo o piloto ao mesmo tempo, que você viu ali, né, você viu lá, né, eu puxei ali o, o, bagulho, então, quatro vídeos, já, já tá lá, já tá aí, e ontem, já tem dois vídeos no Facebook, filhote, já botei dois no Facebook, tá ligado, né, aí eu tava pensando, caralho, mano, eu, 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 eu posso, entregar muito mais vídeo, então, estou aqui, entendeu, esse vídeo aqui é o número, deixa eu ver aqui, esse aqui, mano, é o número cinco, é isso, ou é, o S6, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é, esse aqui é o sexto vídeo, tá bom, eu vou pro sete, e se marcar, eu vou pro oito, tá ligado, quer ir, mano, ó, eu vou, é, mano, ó, eu só vou dormir, brother, se liga, hein, ó, a, 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 a metodologia do arrombado, né, eu só vou dormir, mano, quando todos os vídeos que eu gravei, tá feito upload, entendeu, não publicado, né, eu tenho que enviar, tá ligado, ninguém entende, então, o meu objetivo é, é fazer upload, tá ligado, no outro dia, durante o meu serviço, a, 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 onde eu trabalho, tá ligado, eu pego o celular, não tem, o, o estúdio do YouTube no celular, então, aí eu começo, tá ligado, então, sobrou um tempinho, eu pego, escuto o vídeo meu, pra eu criar o título, tá ligado, né, eu tenho que escutar, assistir um pouquinho, pelo menos, né, ó, por isso que tem muito vídeo meu, que tem um título, é o seguinte, ó, vai assistindo aí, que depois eu coloco um título, episódio 4, entendeu, mano, tem muito vídeo meu que tá assim, porque eu tenho que ver o que foi que aconteceu no vídeo, entendeu, pra eu criar um título, tá ligado, entendeu, moleque, que nem esse vídeo aqui, mano, amanhã eu vou fazer o upload, com esse título aí, tá ligado, vai assistindo aí, que depois eu coloco um título, tá, episódio 5.400, tá ligado, tá. E aí, mano, eu preciso comprar, ó, eu tenho que vender a minha fonte, eu tenho uma fonte aqui parada novinha, tá ligado, que eu não, eu não usei ela, por quê? Esse pessoal, esse computador que eu tô aqui agora, agora, a fonte não aumentou, entendeu, eu tive que comprar uma fonte de 750 watts, né, da gigabyte, né, vou, 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 ó, eu vou subir o som e vou dar uma catarrada, fica aí, tá ligado, que vai ser 90 pra caralho, entendeu, é, acima, acima, acima. Aos poucos, você vai entendendo por que que o meu apelido é arrombado, tá ligado? Então, né, tem vídeo meio que é escroto demais, e noventaço, tá ligado, mano? E aí, mano, o que acontece? Eu vou parar esse vídeo, ó, bateu 40 minutos, né, e eu já vou começar o upload agora dele, é isso que é interessante, tá ligado, entendeu? Eu vou começar o upload dele agora, agora, exatamente, assim que eu parar, né, entendeu? É, eu já vou até agora, por quê? No próximo vídeo eu vou continuar, mano, é, eu tive que acabar com esse, com esse charoto, né, precisou acabar com ele, né, eu vou deixar ele, ele desligar de propósito, né, é, e desligar é foda, né? Tá, não, deixa eu ver o que que eu vou fazer no próximo vídeo, que eu não sei, mano, tá ligado? Deixa eu ver o que que eu vou fazer no próximo vídeo, mano, caralho, né, ô, 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 vou falar pra tu, hein, moleque, ó, eu sou extremamente criativo, né, entendeu? E criativo, né, eu era obrigado a ser criativo, né, no meu antigo método de gravação, brother, eu era obrigado a ser criativo, por quê? Porque eu, eu não tinha essa ferramenta, agora, OBS, né, entendeu? Eu não tinha essa ferramenta, né, aqui, mano, eu vou ter que explorar novamente as minhas capacidades, tá ligado, entendeu? E uma coisa eu já percebi, não é mais necessário eu ser tão, tão criativo assim, tá ligado? Aqui no OBS, não é não, entendeu? E basta ter uma imagem boa, um som bom e já era, tá ligado, viu? Assiste vídeo meu com a, no antigo formato, tá ligado? Que cê vai ver, mano, tem vídeo meu ali, moleque, caralho. Depois eu fui rever, né, que tem pessoas que falam, caralho, ô, Ricardo, como que tu fez aquelas coisas ali em tal vídeo? E aí eu falo, mas qual vídeo é que eu já não me lembro, né? Por exemplo, eu vou jogar Tartaruga Ninja, tá ligado? Semana que vem, tá ligado? Eu vou meter um cosplay bem bosta de algum personagem, tá ligado? Só que lá, mano, eu consigo, eu consigo, mano, tipo assim, ó, eu boto uma caixa de pizza na frente da câmera, tá ligado, entendeu? Eu boto o bonequinho que eu tenho aqui, mano, eu tenho um bonequinho dos Tartaruga Ninja, tá ligado, entendeu? E eu não vou conseguir fazer essas coisas, porque agora é tudo, né, mano? É tudo através do OBS, né? É mais profissional, entre aspas, né? Eu considero o mais profissional, tá ligado, entendeu? E eu vou sentir falta disso, mano, tá ligado? Porque eu não vou mais conseguir explorar as minhas qualidades, tá ligado? Que nem... Quando eu fui falar sobre o Roger Federer, que ele fez, ele se despediu no ano passado, não tem, então? Mano, eu... Caralho, peraí, peraí, peraí... Eu vou é mostrar o vídeo, tá ligado? É fácil, né, então? Se eu mostro, é bem mais fácil de você entender, tá ligado? Porque eu não vou conseguir explicar o que foi que eu fiz, tá ligado? Ó, se liga aqui, ó. É aí, ó. Eu vou... Ah, o foda vai ser... Cadê o vídeo? Entende, mano? O... O... O problema que eu tenho, senhores, é esse, tá ligado? Eu vou colocar Federer, vai. É, Federer. É, esse aqui, esse aqui, ó. Mano, olha o esquema que eu fiz nesse vídeo aqui, tá ligado? Se liga, se liga, ó. Peraí, eu vou liberar pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Ah, chroma key, libera, né? Libera o chroma key, agora a gente vem pro OBS, né? Tira esse e bota esse. Mano, olha o esquema que eu fiz, brother. Tá ligado? Tá vendo? Ó, ó. Ó. Eu vou botar... Eu vou botar... Não, não, eu vou deixar eu aqui mesmo, tá? Mas entende... Entende a seguinte situação, tá ligado? Eu não vou mais conseguir fazer isso aí. E eu vou sentir falta, tá ligado? Entende, mano? Entendeu? É, mano... É toda uma engenharia por trás, mano. Pra você ver a tela desse jeito aí, tá ligado? Entendeu? Ó, as bolinhas de tênis penduradas aqui, entendeu? A raquete lá atrás. Eu queria uma raquete de verdade, mas não consegui. Então eu botei uma raquete de tênis. De matar mosquitos, tá ligado? Entendeu? E lá o arrombado tá aqui, né? Eu tô lá, entendeu? Entende, mano? Olha a engenharia que tem esse vídeo aí, mano. Entendeu? Eu não vou mais conseguir fazer isso aí, tá? Não vai ser mais necessário, né, mano? E também eu não vou voltar mais pra isso aí, não, mano. Eu tava pensando de vez em quando, tá ligado? De vez em quando eu tava pensando de voltar. Porque o meu estúdio... Ele tá montado ainda nesse esquema aí. Entendeu? Basta eu pegar o celular e botar ele aqui na minha frente. E apertar o rack, entendeu? Mas eu tava pensando... Caralho, mano, né? Existem coisas na vida, mano, que você tem que caminhar pra frente. Mesmo se o passado foi bom, você não precisa voltar pra ele, né? Você olha pra frente e caminha. Você bota uma estaca zero. Você não apaga o passado. Entende, mano? Entendeu? Tem pessoas que chegam em mim e falam... Se liguem, se liguem. Ah, Ricardo, apaga todos os seus vídeos, mano. Eu humilhei demais a pessoa, tá ligado? É, na moral, entendeu? Só que eu sou um comediante. Então, a gente comediante... Quando a gente vai humilhar um ser humano... A gente humilha ele e ele vai dar risada ainda, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Simplesmente pediram... Falaram isso pra mim, tá ligado? Ah, Ricardo. Apaga todos os seus vídeos. Como, mano, que eu vou apagar uma porra dessa aí? Sendo que esse vídeo... Ele tá em três canais. Tá ligado? Em três, entendeu? Esse vídeo aí, entendeu? Esse e milhares. Entendeu? Olha lá. Entende, mano? Então, mano, ó. Eu tô te mostrando esse aí porque eu lembrei, tá ligado? Porque eu lembrei. Porque tem um... Mano, tem vídeo que tem muito mais elaboração. Entende, entendeu? Tem muito mais elaboração. E eu já sei que eu vou sentir falta disso aí. Vai ser necessário, né, mano? Entendeu? Vai ser necessário sair, né, mano? Sabe? Ó. Deixa eu ver aqui. Tá renderizando, ó. Senhores, ó. Eu tô gravando em 1080p 60 frames. Tá ligado, entendeu? Entendeu? Os vídeos agora, mano, é... É tudo assim, mano. E quando eu puder gravar em 4K, vai ser 4K também, tá ligado? Entendeu? Só que... Eu tenho máquina e espaço. Eu tenho, mano. Ó. Eu tenho máquina e espaço pra... Pra gravar vídeo em 4K. Só que eu não tenho... Tipo assim, a câmera não aguenta, tá ligado? Tipo assim, ó. Eu posso filmar a tela em 4K, mas eu não. Entendeu? Eu vou tá em Full HD só, entendeu? No máximo aí, você vai ver o arrombado em Full HD, entendeu? É... Deixa eu ver aqui. É. É isso aí, né? É. Tá. E aí, mano? É, já era, né? Eu vou... Eu vou pro... Senhores, ó. Eu vou pro próximo vídeo, tá? Demorou? Ó lá. 22 horas, 29 minutos, 27 de abril, né? Será? De 2023 e daqui a pouco eu volto, fechou? Daqui a pouco, tá? Tchau, 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 tchau.